Olá, Paz e Bem! Estamos a comemorar e celebrar dois anos de sínodo para a Amazônia. Temos como principal missão a defesa da vida, do cuidado com os povos, os territórios e os ecossistemas amazônicos. Por meio de uma atuação eclesial, articulada em rede. Mas temos também nesses dois anos, fortalecido cada vez mais o acompanhamento junto às mulheres, ao que responde em serviço, carisma, plena participação das mulheres na igreja e na sociedade e nas instâncias de decisão. Assim, numa sintonia de comunhão, participação e missão, articulamos o núcleo das mulheres da PAN Amazônia, como também o grupo de cirandeiras Repan Brasil. Temos voltado o nosso olhar amoroso, cuidadoso e esperançoso em três caminhos importantes para o aprimoramento, o fortalecimento e a participação da mulher na igreja e sociedade. Primeiro caminho, eclesiologia, ministerialidade, formação e realidade, voltada a uma formação integral, permanente, queridimática, mas também sociopolítica e teológica. Um discernimento sobre o diaconato, segundo caminho, serviço, carisma que a mulher exerce na evangelização e na vida sócio-pastoral do território amazônico. Queremos também mapear as práticas e missões das mulheres na Amazônia, o que elas têm realizado no campo da eclesiologia, mas também no campo da vida social de seus territórios, na defesa da vida e da garantia dos gerentes. E assim, cada dia a mais, reconhecer a missão evangelizadora que a mulher exerce na igreja e o seu papel sócio-pastoral, político, social, na vida da sociedade e do território ao qual ela está, atuando e servindo. A sua missão, missão cristã de mulher que segue o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nós é sempre muito importante, nesses dois anos de símbolo, continuar firme as vozes que ecoaram o processo sinodal para a concretização das decisões sinodais voltadas ao olhar carinhoso e amoroso do dom e carisma das mulheres na vida da igreja e da sociedade. Música